Vamos continuar então a parte 2 da nossa aula 6 Onde eu parei falando sobre validação Isso é um tópico super importante É óbvio, de extrema importância, digamos assim Que é essa validação dos campos Então vamos lá Antes de entrarmos em suas especificidades dessa validação Vamos conhecer algumas regras para ela A validação é definida no tipo do campo Lá no esquema Nós vamos ver mais para frente como é que funciona isso aí A validação é a peça interna do MedWare Que aí mais para frente vocês também vão ver um pouquinho mais Sobre o pré-post, esses eventos e os MedWares Certo? A validação ocorre quando um documento tenta ser salvo Após ter sido definido com o seu padrão Então se você definir lá que o campo é String Ele vai tentar validar, o campo é Boolean, etc Ele vai tentar validar Então quando ele tentar ser salvo esse documento Os validadores Eles não são executados em valores definidos Indefinidos Undefined, null Você não vai testar nada A única exceção É quando você utiliza Ali aquela validação do required Então quando é necessário Algum valor no campo Aí a lógica tem que ser diferente De null ou undefined Beleza? A validação também Ela é assincronamente recursiva Como assim? Quando você chama o save lá do seu módulo Os subdocumentos que também possuem validações Também serão validados Tá certo? E se ocorrer algum erro Ele será enviado Para o callback Da função save Tá bom? E a validação também suporta Personalização completa Como veremos em outra aula na sequência Tá? Vamos então para a validação padrão Como vimos anteriormente O Mongoose Possui essas validações padrões Validação padrão aí Para alguns tipos Né? Os tipos de campos Então Além da validação required Que pode ser para qualquer um Né? Para qualquer tipo de campo Bom Alguns exemplos Pô É o number Onde você tem validadores de máximo e mínimo De string Onde você tem validadores de enum Que é para escolher algumas das opções Já pré-determinadas Veremos isso para frente Match Para você verificar se cai Em algum padrão O max length Que é o tamanho máximo De uma string E o min length Que é o tamanho mínimo Que essa string deve ter Né? Muito utilizada Aí você deve saber Para quê? Hã? Para senhas Né? Passwords Beleza? Bom Sabendo disso Vamos analisar o erro Que já vimos anteriormente Do tipo string Quando o quê? Nós tentamos inserir um valor Do tipo array Né? Nesse campo que é do tipo string Então Olha só comigo aqui Esse é o nosso objeto De erro Do monguzi Tá? Então vamos analisar ali Parte por parte Né? Vamos pegar ali E entender O que Como é criado Então cada partezinha Desse erro No início ali Você vê Que tem um validation error Pass Pokémon validation fail Né? Isso é basicamente A mensagem desse erro Porém Ali a gente não pode fazer nada Para pegar esses dados ali Não tem Você não vai fazer muita coisa Com aquilo Porém Logicamente Ai que beleza Esses dados Eles vêm Separadinhos Ali embaixo Já Por um campo Então o name É o validation error O nome desse erro E o message É a mensagem De erro Propriamente dita Certo? Então você percebeu ali Que tudo é contido A mensagem Que você pode mostrar Para o seu usuário Por exemplo Contido nesse Message Né? Tá bom? E aí você sabe Então que o validation Field E o campo name Dá essa nossa Validação Que aconteceu Que foi Um erro De validação Desse campo Do name Né? Logo após Essa parte Da mensagem Do erro Que nós vamos chegar No objeto mais importante Dele Que é o errors Certo? Por quê? Analisa aqui comigo Aqui nesse objeto errors Vem o quê? Objeto chamado name Que é obviamente O nome do nosso campo Que deu erro O name Então olha ali Mesmo esquema De mensagem De erro Né? Então ele faz lá A mensagem O message ali é Cast to string Failed for value Object to object Fpath name Né? At fpath name Então No campo No caminho do name Foi e aconteceu Essa mensagem de erro E ali nós temos O atributo name Que é o nome Do erro Que aconteceu O kind Que é o tipo Do nosso campo Então nesse caso É o tipo string O value É o valor Passado para esse campo O valor que deu erro Né? Então nesse caso Nós passamos Um objeto Para o campo string O path É o nome do campo Né? E o reason É o que seria O que é razão Do erro Nesse caso Razão define Já que o Mongoose Não coloca Certas razões Então isso você pode Sobrescrever Manualmente Quando for definir Erros Customizados No Mongoose Tá bom? Certo? Então ali Você já percebeu Que o importante De tudo Cada erro Vai vir no Objeto errors Tá certo? Tá? Então o slides Aqui está falando Bem certinho Cada parte E aqui Então Que nós vemos Qual que é a estrutura Padrão Da validação Do Mongoose Né? Como eu tinha dito Anteriormente Então Nós temos O message Que é a mensagem De erro O name O nome Do erro Kind Tipo do campo Value O valor Que provocou O erro Path Nome Do campo E o reason Razão Que ocorreu E ele é Raramente Utilizado Né? Raramente Utilizado Ali no Do Mongoose Diretamente Tá? Quando você Pode ver Essas razões Com outros nomes Dependendo Do padrão Que o O teu programador For utilizar Ele pode Não usar Esse campo Reason Né? E utilizar Outro campo Para isso Type Né? Então Type Sei lá Então Nesse Exemplo Nós estamos Mostrando O que? Apenas Um erro Que é o Do campo Name Né? E se tivermos Mais erros Então Como é Que ficará Esse objeto Olha aqui Então Até diminuiu Um pouco A fonte Você pode Ver ali Então Que É só Um outro Atributo Do objeto Errors Então Nós temos O name E agora Nós temos Mais o erro De age Né? Vamos ver Que seja Idade Então Você pode Ver ali O kind O value Que eu tentei Passar Uma string Bazinga O value Bazinga O kind É number Então Deu erro No path No path Age Tá bom Então Eu vou Explicar Isso aqui Vou demonstrar Esse erro Lá no nosso Terminal Então Veja aqui Comigo O que que eu fiz Ó Criei um esquema Agora Com o name String E o age Number Correto E aí o que que eu faço Quando eu for passar os dados Para esse esquema Eu estou passando Um name Como objeto Né? Como nós sabemos Vai dar aquele erro De validação E o age Estarei passando Aqui ó O bazinga Então passo Esse valor Que é uma string Para o campo Number Correto? Então vamos verificar Como é Que vai acontecer Isso aqui ó Já tá pronto Aqui o node Eu só preciso Modificar E salvar O meu app Ó Esquema Validation Default Tá? E agora Olha só Então nós temos aqui Nossa mensagem De erro Né? Normal O erro global E aí temos Objeto De errors Onde eu tenho Para cada campo Um objeto Único Ali Com a sua Validação Tá? Isso lembra o que? Coisa única É Átomo Que lembra o que? É Atomic design Que nós vamos ver Aí pra frente Muito Essa Arquitetura Atômica Né? Que vamos utilizar Durante esse curso Então pra você ver Aí o que acontece Ó como é que mostra O erro Tá? É o erro De dois campos Aí Gerados A partir desse esquema Simples De name Stream Name Stream date Number Né? Então Você já percebeu Aí que nós temos Então Essa validação Padrão Do Mongoose E você percebeu Ali Que mesmo Com mais De um erro Né? Mais de um campo Errado No caso Ele não faz Um array Né? Ele não converte Pra um array E cada objeto De erro Né? Seria um objeto Um elemento Desse array Ele é um próprio objeto Que contém Outros objetos Né? Então Também Não é aquela coisa Pô Virou uma lista É um array Não é bem assim Que as coisas Funcionam Né? No javascript Tá? Bom Então Ele apenas O errors Ali Ele é um objeto Onde cada Atributo interno Tem o nome Do campo É o nome Do campo Que deu errado Com o seu objeto Interno Dos erros Né? Daquele erro De validação Beleza? Agora O que que eu vou falar Sobre validação Customizada Eu não vou falar É nada Menino Porque isso aí É conteúdo Da aula 8 Aguente Que vai ter Coisa pra caralho Ainda de validação Tá bom? Não se preocupe Então Vamos agora No módulo Né? Que é o que? Pô Módulo Ele é Implementação Do esquema Certo? Então é o objeto Com o qual a gente Vai trabalhar mesmo Já que o esquema É só o esqueleto O esquema E se não faz nada Até você Implementar ele Converter ele Para um módulo Né? Então olha que fácil Que é Você basta Passar Para a função Mongoose model No primeiro parâmetro O nome Que você quer Da sua coleção Do seu módulo Tá? Então esse nome Model Virará por exemplo O nome da coleção Models Tá? Então ele pluraliza O nome do módulo Para ser o nome Da sua coleção Lá no MongoDB E no segundo parâmetro Você passa o que? O esquema Né? Olha que fácil Agora uma dica aí Que nós vamos ver Já mais pra frente No código É quando você Quer dar o nome É... Vamos dizer Arbitrário Para a sua coleção Você pode chamar Por exemplo Ali no primeiro parâmetro Models Model, né? No segundo parâmetro Você passa o esquema E no terceiro parâmetro Você pode passar o nome Que será essa coleção No MongoDB Por exemplo Modelos Né? Então a pluralização Em português Ficou ali Modelos Você coloca Tá? Não se preocupe Que a gente vai ver Isso aí Na sequência Dessa aula Então vamos Iniciar Nosso trabalho Com o Model E instanciando Um documento Então como você Está vendo ali Ó Né? Eu crio O Pokémon Model Com esse Mongoose Model E aí Eu instancio Ele Com New Pokémon Model Passando O objeto Que eu quero Os valores Que eu quero Para esse modelo Né? Então o Swissamon É uma instância De Pokémon Model Com o atributo Name Setado como Swissamon Beleza? E depois Basta que eu Chame a função Save Né? Ali para salvar E A função Create Porém Está errado nesse slide Ó A função Create Não é no Swissamon É no Pokémon Model Tá? Então ele cria O modelo Diretamente E já salva Ele, né? Obviamente Você cria E já insere Então Com o Model.create Tá certo? Bom Sabendo disso É óbvio Que nós vamos Então para O terminal Executar Essas duas Formas De criar O modelo De inserir Um dado Também Nesse caso Nós já estamos Inserindo Um valor No MongoDB Tá? Então vamos lá Olha aqui No meu terminal Então eu peguei Aquele código Do meu slide Ó O meu Swissamon Que só tem o name Então o meu Esquema só tem name Certo? Estou criando Um modelo Aqui ó Com o Pokémon Model Instanciando ele Nessa constante Swissamon Onde irei Então inserir É Ou salvar Aqui nesse caso Esse Pokémon Novo Que é o Swissamon Tá certo? Então vamos lá Aqui no terminal E eu tenho Que executar Ó O Model PokeCreate Então eu vou aqui No meu Model No meu No meu App.js Que é o que está Chamando o nosso Model Model Poke Create Tá? Limpando aqui O terminal Vou salvar E ele vai executar Direto Por causa do Node.mon Então ele inseriu Aqui ó Pokémon novo Com o name Swissamon Para eu verificar Se ele foi inserido Mesmo Basta que eu venha Aqui no meu Mongo Né? Coloque aqui O valor Da minha Query Desculpa Varmongo É foda É varquery Estava falando Bagulho E aí eu vou buscar Pelo que? Pelo id Correto? Do object Id Que é esse valorzito Aqui ó Pim Pim Certo? Fecho Aqui ó E agora eu dou Uma query Nesse Pokémon Beleza? Tá ali ó Inseriu Só achou Pelo esse id Porque ele Acabou De inserir Beleza? Agora Vamos fazer o seguinte Vamos mudar Então O Nosso Pokémon Create Em vez de Save Vamos usar Agora ó O nome do Model .create Então ele vai criar Esse Model E automaticamente Já vai salvar Então ele não precisará Criar essa outra instância Ele cria internamento Tá certo? Bom Eu vou limpar aqui No terminal E vou salvar lá Para executar Então ó Salvando Executou E dessa vez O que ó Suiçamon Executou nesse Aí de novo Aqui ó Então basta eu ir Lá no Model E mudar O meu Object ID Para esse ID novo E Claramente Vamos achar De volta Esse Salmon Que foi esse novo Né ó Então nós temos Dois IDs Diferentes Aqui Tá certo? Então o create É muito simples Né não? Beleza Bom Nós acabamos De falar Do create Então Pô O que você quer Falar de volta Essa parada Aí mano É meu filho Vamos só fazer o seguinte Nós usamos Dois tipos Diferentes De create Né? Agora nós vamos Padronizar Qual será O uso Do nosso Create Tá? Eu prefiro Utilizar Assim ó Com save Então vamos Padronizar Dessa forma Onde a única Função Olha e presta atenção Que eu tô falando Que a única função Do Mongoose Onde nós vamos Criar Então Essa instanciação Vamos instanciar Esse módulo Será no create Tá? Nos outros Você vai Você verá Que não é necessário Tá bom? Nós vamos Utilizar O save Porque ele é O mais utilizado Normalmente Na comunidade Tá? Se não Assim No meu Caso Vamos dizer Assim Eu acharia Mais interessante Até Nós utilizarmos O create Já que Daí As quatro Funções Ficariam Padronizadas Utilizando Apenas O model Né? Porém Como vocês vão Ver muitos Códigos Com save Eu achei Melhor Deixar Padronizado O save Né? Porque se não Vocês vão Ficar reclamando Pra mim Depois Que só Vem Save A gente Tá usando Create Tá bom? Então deixar No save É o padrão Para nós Salvarmos Qualquer objeto Com o Mongoose Tá certo? E O padrão Que nós estamos Utilizando É sempre Separar O json Com os dados Né? Que é Os dados Do model Então aquele Data model Da sua criação Por exemplo New Pokémon Model Aí eu passo O data model Como parâmetro Para ela Para essa função De criação Para depois Né? Que ela Executa Para executar O save E aí No save Eu passo Como parâmetro A função De callback Do save Onde essa função De callback Sempre Então Função de callback No A5 No node É sempre Recebe dois parâmetros E nessa ordem O primeiro parâmetro É o de erro Tá? Então a gente Comumente Usa erro Né? Como nome E o segundo parâmetro É o retorno Dessa função Assíncrona Tá? Então normalmente Pode colocar como Result Data O nome E etc Bom Então o primeiro parâmetro É o erro E o segundo parâmetro É o retorno Da função Assíncrona Esse é o padrão Esse é o padrão De callback Para funções Assíncronas No node JS Tá? Espero que você Não esqueça Mais essa informação Vamos então Agora Para a busca O retrieve Né? Nós temos Duas formas Diferentes De executar Uma busca No one Goze Quais são? Primeira Que é via O callback Passando um JSON Para ela Bem fácil Que é o mais comum Usado Quer dizer Mais comum Usado Não Que é o mais Que a gente usa Vamos dizer assim E o encadeamento De funções Também pode ser Utilizado Nós vamos ver Dessas duas formas Né? Vamos aprender Essas duas formas Então para isso Vamos buscar Por exemplo O Pikachu Que a gente já inseriu Lá no nosso Módulo de MongoDB Né? Vamos buscar ele Pelo name E se o ataque dele For maior que 80 Então como é que fica Aqui meu objeto de query Name Pikachu Né? Vírgula O ataque GT 80 Né? Então tem que ser maior Que É Dessucupe GT 90 Tem que ser maior Que 90 Tá? Então vamos para o terminal Ver esse código Executando Bom Então Pegando aqui No nosso terminal Né? Coloquei a minha query Com o name Pikachu E o ataque Sendo O maior Que 90 Correto? Depois de criado Então Esse objeto De query O que que eu preciso fazer? Apenas passar Para o meu model Né? Olha só Então não preciso Instanciar Nenhuma forma Esse model Já que eu estou fazendo Apenas uma busca Né? Eu não vou inserir Nada nele Eu não preciso De um objeto Para instanciar Esse model Eu preciso apenas Buscar Com uma query Né? Utilizando a função Find Tá certo? Então ó Basta que eu salve Aqui Eu vou colocar Então retrieve Né? Aqui Vamos limpar O meu terminal Tá? E agora Vamos salvar E procurar Esse Pikachu Aqui no app Salvar O model Poke Retrieve Ele vai executar Aqui então Com o meu Node.mon E buscou Aqui O meu Pikachu Da forma Correta Certo? Bem fácil Né? Bom Então você percebeu Ali que a gente Utilizou Diretamente o model Para executar O find Né? Só passamos Aí então A query E o callback Para o find Tá? Então quando Utilizamos Essa forma De busca O nosso objeto De query Que é um JSON Usa a mesma sintaxe Que nós aprendemos Lá usando O client Do MongoDB Né? Se lembra Do módulo passado Se não lembra Favor Rever então O módulo De MongoDB Tá? Agora Vamos ver Esta mesma Busca Porém De uma Com outra Forma De fazer Ela também Tá? Então vamos lá Para o nosso Código Então olha Aqui No nosso Código Aqui O que Que eu fiz Né? Eu criei O callback Onde eu tinha Anteriormente Eu vou salvar Aqui ó Pokémon Retrieve 02 Então o que 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 eu tenho Opa Então vou colocar 01 Pokémon Retrieve 01 Né? Então o que Que eu tenho Aqui ó Eu tenho Find Fazendo aquela Query Tá? Então vamos dar Uma olhada No meu Retrieve Normal Ó O meu Retrieve Normal Eu tenho A query Tá? A query Ele tem Isso aqui Esse nosso Where Também Então veja agora Que eu estou Pegando só a query Do name Pikachu Onde Aquela Segunda Busca Do ataque Eu estou Passando Para a função Where Agora Então fica Find A query Nessa query Básica O where Que vai dar Uma refinada Nessa query Correto E o exec Então que vai Executar Essa busca Executando Esse callback Passado aqui Anteriormente Tá? Então ó Poke Retrieve 01 Vamos colocar Aqui ó 01 Deixa eu limpar O terminal E agora Salvamos Para Ver O que aconteceu Ó Buscou A mesma Coisa Que é óbvio Que é o mesmo Pikachu Se eu colocar Que o ataque Seja 190 Por exemplo Ele já não deve Achar Correto? Então buscou Vem Um array Vazio Já que estamos Utilizando o find E o find Sempre irá Nos retornar O que? Irá nos retornar Um array De objetos Beleza? E caso você queira Limitar Quais são os campos Que devem ser retornados Nessa busca Basta passar Como o json No segundo parâmetro No segundo parâmetro Mas peraí Como assim no segundo parâmetro? Se é o callback No segundo parâmetro É query callback Como assim? Vamos ver aqui ó Então eu passo Query fields Quando eu passar O objeto No segundo parâmetro Ele vai entender Que não é esse callback Né? Então ele vai entender Que é o objeto Dos campos Que eu estou querendo Então vamos executar Esse código No terminal Então vamos pegar aqui ó Retrieve normal Beleza? Vou salvar ele ó Save as Retrieve Fields Tá? E o que que eu tenho Então nesse Nesse exercício Eu estou criando Aqui um campo Chamado fields Né? Que vai ter o que? Eu quero apenas o name Olha só Se eu quiser apenas o name Então eu passo o name 1 Nós vimos isso no módulo Do MongoDB Né? Que é como Setar os campos Que eu quero de retorno E eu passo aqui No segundo parâmetro Então vamos Executar o app No retrieve Primeiro eu vou limpar aqui ó Então aqui eu vou mudar Retrieve para fields Correto? E olha só a busca Vem apenas o name Que é o Pikachu Mas como assim apenas isso? E o underline id? Estar falando apenas o name? Não é velho Olha esse campo aí Então e se eu quiser tirar o id? Não é Olha que não é interessante Que você faça isso Mas Se você realmente quer fazer Eu vou te mostrar Você pega aqui no fields E passa como Outro campo Desse objeto O underline id Com Que? Zero Olha só Porque um é true Eu quero que venha esse campo E o zero eu nego esse campo Então olha o que aconteceu Agora ele executou E trouxe Apenas o campo name Beleza? Conseguiu entender então? Com o campo E o inteiro Um ou true Eu trago o campo Que eu estou buscando E com o zero Eu nego esse campo Mas o zero Só é necessário Para o campo Underline id Não é lógico Porque ele é o único campo Que vem automaticamente Em qualquer busca Tá bom? Bom E para nós fazermos então Uma busca Que seja independente Se é maiúsculo ou minúsculo Nós vamos utilizar O rejex Para isso Então o que é rejex? Expressões regulares Certo? Olha aqui no código Como fica fácil Buscar pelo Pikachu Apenas com expressão regular Né? Você coloca String entre barras E no final Você passa o i Que é de In É... Como é que é mesmo? Insensitive Ô caceta Insensitive Porra Beleza? Vamos ver então Esse código rodando Eu vou pegar então O meu model PokeRetrieve Eu vou salvar como Retrieve Rejex Ó Tá bom? Então esse Retrieve Rejex Eu vou tirar o ataque Aqui só para facilitar Ó Vamos colocar então O Pikachu Letra minúscula Não importa E colocar o i Insensitive Aqui no final Tá? Eu vou salvar E aqui no meu app Primeiro deixa eu limpar No meu app então Eu vou mudar para Retrieve Rejex Ó Executando agora Acabou de buscar O Pikachu Independente Se é Maiúscula Ou minúscula Né? Então Basta passar Rejex Aqui Que esse é o Padrão Normal Do Rejex Em JavaScript Mas Nós também Temos o operador Rejex Do MongoDB Tá? Caso você queira Saber um pouco mais Sobre ele É só procurar Lá Cifrão Rejex Na documentação Do MongoDB Beleza? Bom Agora chegamos No Find É claro que a gente Já conhece Find Do nosso módulo Do MongoDB Que faz o que? O que que faz? Né? Claro que você lembra Então Se nós temos o Find Nós temos o Find Também E ele serve Para que? Então Me diga Isso mesmo Claro que você sabe Serve apenas Para buscar Um documento Vai retornar sempre Apenas Um Documento Certo? Então Como é que fica? É só utilizar O Find Desculpa Eu coloquei Find Own Ali Mas é Query Aqui ó Eu escrevi Errado Tá? Só para deixar Certinho Então é Query Aproveitar Aqui Já Corrigir O GT Que não Precisa De aspas Tá? Não precisa De aspas Então Nós temos O Find Desse formato Que é só Passar a Query Para a função Find Own Então a primeira Ali é daquele Formato Do Jason E o callback A outra Tendo um encadeamento De funções Então Find Own E exec Do callback Né? Bem simples Então vamos pegar Esse exemplo Para buscar O primeiro Pokémon Que encontrarmos Tá? Então vamos lá Para o Nosso Terminal O nosso código Então vamos pegar Esse mesmo Poké Retrieve E o Regex Vamos salvar Como Save as Retrieve Find Own Beleza? Então vamos pegar Aqui ó E colocar O nosso código Do Find Own Ó A query É vazia Porque eu quero Pegar o primeiro Pokémon Que vier Do Find Own Certo? Vamos limpar O terminal Vamos no meu app E vou colocar Aqui então Find Own Vamos executar E agora Olha lá Ele buscou O que? O Caterpie Que foi o meu primeiro Pokémon Que ele achou Foi o Caterpie Vamos dar uma olhada Aqui no meu Mongo Ó Vamos usar Find Own E a query Vazia Tem aqui ó Caterpie Né? Também É o mesmo O mesmo Pokémon Foi o primeiro Inserido Então Aqui no nosso MongoDB Beleza? Tá certinho? Então Bastou passar Aí você pode Passar name O que você quiser Nessa query Né? Nesse caso Nós só queremos O primeiro Mesmo inserido Tá? E agora Vamos Conhecer Mais uma funçãozinha De busca Que é o Find By Id Como assim? O que que ele faz? Né? O nome dele Já diz Que ele busca Pelo Id Então ele é Basicamente Equivalente Ao Find Own Passando A query Buscando Pelo Id Certo? Porém ali Com o valor Undefined Se você passar Ele converte Para o Find By Id Passando Desculpa O Find Own By Id Que seja Passando Id Null Tá? Então É passando O Id Null Quando você Passa O Undefined Eu vou Até Colocar No slide Aqui Find Own Só Para Deixar Certinho Beleza? Então Ó Continua Se eu tenho Esse Find By Id Basta Que eu Passe O Que Para Essa Função Do By Id Né? O Id Direto Como String Sim Verdade Juro Para Você Juro Vamos Vamos Ver Aqui Nesse Exemplo Que eu Tenho Id Direto E eu Passo Então Essa Variável Que só Constante Id Para A Função Find By Id Vamos Até Pegar Como Id O Caterpick Foi Esse Último Para Mostrar Que Tá Xuxu Beleza Tá? Então Vamos Pegar Aqui Model Poke Retrieve Vou Colocar Save As Model Poke By Id Beleza? E agora O que Que eu Tenho Aqui Então Veja A minha Query Na verdade Que é O Id Eu Vou Pegar O Que? Aquele Caterpick Ali Beleza? O Id Do Caterpizinho Vou Colocar Aqui Como String Mesmo E Passar Para A Função Find By Id Lembrando Que Ela Também Tem Aquele Formato Os Dois Formatos Que Nós Conhecemos De Find Tanto Com Jays Callback Como Encadeamento Das Funções Tá Bom Então Vamos Usar O Find By Id Passando Id E Executando Então Esse Nosso Callback Find By Id Vou Colocar No App .js E Vou O que Limpar O Meu Terminal Antes De Tudo Vamos Executar Então No Meu App Model Poke Retrieve Find By Id Veio Caterpia Aqui Meu Querido Buscou Corretamente Pelo Id Beleza Agora Nós Chegamos A No Update Que Faz O Que Faz Nossa Alteração Certo Então Para Alterarmos Um Documento Nós Iriamos Seguir A Mesma Lógica Lá Do Client Do MongoDB Quando Nós Usamos O Update Também Né Porém Aqui No Mongoose Nós Podemos Omitir O Operador Set Lembra Que o Set Que Modifica Um Valor Ou Cria Um Campo Novo Com Valor Novo Né Então Lá No Client Ele Sobrescreve Todo O Objeto Caso Você Não Passa Operador Set Né Lembra Você Lembra Né Bom Então Vamos Reaproveitar Aquela Query Passada Anteriormente E mudar O Ataque Do Pikachu Para 666 Como É Que Faremos Isso Então Olha Aqui Primeiro Que Nós Estamos Usando Aquele Esquema Normal Do Pokémon Para Podermos Trabalhar Diretamente Com Aquele Objeto Então Nós Temos Esse Esquema Do Pokémon E Então Passamos A Query Do Name Do Pikachu Com Case Insensitive Né Via Regex E Passamos E Criamos Um Objeto De Mod De Modificação Com Ataque 666 Para Posteriormente Passarmos Para Pokémon Ponto Update O Primeiro Parâmetro A Query E O Segundo O Nosso Objeto De Modificação Vamos Conferir Isso No Nosso Código Então Veja Aqui No Meu Model Poke Update Que Eu Criei Já Com Aquele Mesmo Código Dos Slides Tá Então Aqui Eu Conectei No MongoDB Criei O Esquema O Meu Model E Aí O Que Eu Faço A Minha Query Com O Pikachu Case Insensitive E O Ataque Eu Vou Modificar Para 666 Né Então Aí Eu Passo Para Update Query Mod E O Meu A Minha Função De Callback Correto Então Eu Vou Salvar E E Vamos Executar Ela Agora No Terminal Node Model Poke Update Olha lá Então Ele Deu Ok Com 1 True Deu Certo Modificado 1 E Buscou 1 Correto Então Eu Posso Ver Se O Pikachu Está Corretamente Modificado Com a minha Query Aqui No Mongo É a Mesma Coisa Pikachu E Aí Eu Faço Find Como É Que Está O Meu Ataque 666 Bem Simples Né Também É Fácil Porém Olha Só E Se Eu Quiser Fazer Aquelas Modificações Com Multi E Quiser Utilizar O Upset Como É Que Eu Passo Para Função Update Isso Daí Eu Posso Passar Mais Um Terceiro Parâmetro Terceiro Objeto Que Seria O Options Tá Antes Da Função De Callback Onde Esse Mesmo Objeto Options Tá Conteria O que O meu Upset Aqui Passando Como True E O que O Multi Também Né Aí True False Já que False Já é padrão Você não Precisa Passar Então Nesse Objeto De Options Você Só Necessita Passar Se É O Upset Ou Se É O Multi Se Eles São True Né E Aí Eu Passo Para O Terceiro Parâmetro Da Função Update Ok Eu Não Vou Deixar Esse Exemplo Aqui Porque Esse Vai Ser Um Exercício Nosso Tudo Bem Bem Simples O Update Por Enquanto Vamos Finalizar Essa Bagácia Aqui Então Meu Querido Primeiro Exercício Cria Um esquema Com Cada Tipo Que A gente Explicou Nessa Aula Passada Na Parte 1 Da Aula 6 Inserindo Tanto Objeto Correto Com Todos Valorzinhos Ok Como Um Objeto Que Desencadeie Os Erros De Validação Padrão Que Nós Vimos Alguns Na Aula Passada Tá Eu Quero Que Você Crie Especificamente Campos Que Tenha Validação Por Tipo De String Validação Denum Match Max Length E Min Length E Para O Number De Max Min Tá Isso Aí Você Pode Conferir Lá Na Documentação Oficial Também Não Posso Dar Toda Papinha Na Boca Da Galera Né Temos Que Fazer Uma Pesquisinha Temos Que Entender A base Do Negócio Conseguir Se Virar Tá Então Eu Quero Que Vocês Aprendam Como Verificar Cada Tipo De Validação Desse No Segundo Exercício Eu quero Que Se Cadastre Três Pokémons Ali Com Todos Os Dados Corretamente Só Que De Uma Vez Só Né Então Isso Aí Você Vai Ter Que Dar Uma Pesquisada Tá Eu Não Vou Contar Alguém Tem Um Alguém Já Escreveu Sobre Isso Em Algum Blog Brasileiro Aí Não Sei Mas Tem Diz Que Tem Terceiro Exercício Busque Todos Os Pokémons Com Ataque Maior Que 50 E A Altura Menor Que 0.5 E Se Você Tiver Usando Essa Altura Que É Menor De 1 Se Não É 1.5 A Altura Que Você Vai Ter Não Sei No Meu Que Eu Busquei Os Dados Lá É 0.5 Tá Bom 0.5 Metos Acho Que É Isso Né No Exercício 4 Altere Porém Inserindo O Pokémon Nerd Mão Né Veja Ataque Igual 49 E Os Outros Valores Você Pode Escolher A Sua Vontade Tá E Para Finalizarmos Os Exercícios No 5 Eu Quero Que Você Remova Todos Os Pokémons Com Ataque Maior Que 50 Tá Bom Então É Isso Aí Galera Até A Próxima Aula